Olá, bem-vindo a mais um vídeo das minhas impressões de Nova York. Estou aqui em frente à casa do renomado professor universitário George N. Preston. Ele é um profundo colecionador de arte africana e também um estudioso da cultura da África e sua influência tanto na cultura norte-americana como na cultura brasileira. Criador do Museu Artes e Origem, ele abriu as suas portas para a excelente exposição Brasil, Brasil, que acontece entre os dias 27 de janeiro e 3 de março, mostrando os autores e suas obras e também a influência da cultura africana nessas obras. Entre os artistas estão Duda Penteado e também o famoso Emanuel Araújo, criador do Museu Afro-Brasil. Só há uma grande maçã no planeta e ela se chama Nova York. Até a próxima. Estou aqui com Duda Penteado, um São Paulino que mora aqui em Nova York há mais de 15 anos. Ele acho que anda meio triste porque o time dele não foi campeão mundial, como o Corinthians. Mas nós estamos aqui não para falar de futebol, mas sim de arte. Duda, você está participando dessa exposição Brasil com S e Brasil com Z. O que é essa exposição? A exposição é Além do Futebol. O nosso amigo aqui, ele é corintiano, ele está feliz. Só vou te contar uma história. Quando eu vim no Brasil, foram os anos de ouro do São Paulo. Então eu vim para cá e sou meio traumatizado, não totalmente. Mas fico feliz que o Corinthians, a vez do Corinthians, e todo mundo tem que ter uma vez. Depois de mais de 50 anos, a gente tem que ter a vez. Todo mundo tem que ter a vez. Fico feliz. Fico feliz. E morar fora traz você uma experiência importante porque você acaba sabendo admirar o seu país e o país que você vive. Eu sempre falo que os Estados Unidos é o país que eu adaptei como terra, mas o Brasil é o país do coração. Então você acaba tendo aquele olhar para entender o que tem de melhor, o que você sente falta, o que é tão brasileiro, como passar o ano novo no Brasil. É uma coisa que nunca você pode ter nos Estados Unidos melhor que passar o ano novo no Brasil. Feijoada e outras coisas da cultura brasileira. Balsa Nova, música popular brasileira, enfim. Estava se passando na Globo agora recentemente, essa semana os seriados fantásticos do Gonzaga e Gonzaguinha. E me lembrou toda a história do sertão do Brasil e essa cultura que é algo fantástico. Então a gente acaba adquirindo um olhar aguçado para entender até quem a gente é e entender a beleza. Então acho que vivendo entre os dois países acaba trabalhando esse olhar dentro da gente. E essa experiência você coloca no seu trabalho? Fala um pouco para a gente do seu trabalho nessa exposição Brasil Brasil, que eu vi que são dois quadros. Fala um pouco para nós o que representa essa cultura brasileira no seu trabalho. Então, a exposição Brasil Brasil é desse nosso ilustríssimo amigo, curador crítico de arte, que eu chamo ele o George Preston, homem da renascência do Harlem de Nova York. E ele tem uma história e uma relação com o Brasil extremamente profunda e de uma certa forma instintiva. Ele foi chegando no Brasil. Mas, na verdade, o que amarra tudo isso é a questão de que existe essa relação da África com os Estados Unidos, com o Brasil. E, para mim, como brasileiro, olhar o Brasil sem querer entender o afro-brasileiro, sem querer entender o índio brasileiro e todas as outras composições europeias que vieram depois, é não entender o brasileiro. Então, eu acho que o George é um curador muito importante, que ele é um antropólogo e é um crítico de arte, que tem esse olhar. E essa exposição trabalha esse tema de diversas formas, relações da África com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, e como isso veio para o Brasil e para cá. E, dentro desse tema Brasil Brasil, ele, obviamente, o Brasil hoje em dia é considerado, talvez, ou é o povo mais misturado do mundo. Talvez existe o povo de Deus, o povo de Deus, esse povo misturado. Não existe um povo. Somos todos pessoas. E essa exposição, ela traz algo fantástico, que é um olhar desse pensamento. Eu tenho duas obras nela. Uma é o In Search of Paradise, é uma série que eu lido com paisagens. Na verdade, não é nenhuma específica do Brasil, mas é esse sentimento dessa beleza natural, num país tropical, que tem uma beleza tremenda. Eu sou de São Paulo, muitas pessoas nem comentam as praias maravilhosas que existem em São Paulo. Mas, na verdade, todo o estado do Brasil existem riquezas fantásticas em termos de beleza. Então, essa série, a In Search of Paradise, é uma coisa de eu sentir uma saudade de um país sem falar de um específico lugar. Ela fala desse sentimento, desse ser brasileiro. Eu estava falando do Ano Novo no Brasil, acho que não tem em outra parte do mundo. Essa celebração do Carnaval, do Ano Novo, essa beleza com a temperatura do povo brasileiro, é uma coisa mágica do Brasil. Então, essa série é uma. E a segunda obra, que é uma obra até mais crítica em relação a essa questão do Brasil, é uma outra obra que ele chama Se as Árvores do Sertão Pudessem Falar. Em inglês, é The Trees of Sertão Could Speak. É uma obra que é forte, porque ela fala dessa história do Brasil, do sertão, de um povo sofrido, de um povo que passou por tantas transformações, o coronelismo e tudo isso, mas um povo que tem uma cultura única e que sobreviveu, que é uma parte importantíssima do Brasil, como eu estava falando do Gonzaga, Gonzaguinha, e toda essa raiz. Então, nessa exposição, ele selecionou essas duas obras. E tem várias também, nessa exposição, falando do George, tem uma documentação dele falando das viagens para o Brasil e falando com essas questões das raízes culturais, paisagísticas. Então, é uma exposição interessante, dentro de um crítico de arte que está sempre trabalhando essa questão da raiz, quem somos, de onde viemos. Então, Brasil, Brasil, estamos aí. Mais um olhar aguçado do George Preston, e é um prazer estar parte dessa exposição. O ano passado, nós estivemos aqui nesse mesmo local, que o Jorge ofereceu um almoço para o Emanuel Araújo, que o Emanuel Araújo recebeu uma homenagem da universidade em New Jersey. E como é o relacionamento você e o Emanuel Araújo, e o George, e essa cultura afro? Quando você morava no Brasil, você tinha essa visão dessa cultura, que, podemos dizer, moldou bastante a cultura brasileira, a cultura africana? Você já tinha isso ou você descobriu aqui, morando nos Estados Unidos? Ah, interessante essa pergunta. Eu vou começar por ela, depois eu falo do George e o Emanuel, a importância do Emanuel e da relação deles. Mas, assim, eu acho que o Brasil, o mundo, passa um momento interessante. Eu falo que é uma redescoberta do mundo, em vez de ser nos barcos, nos navios, é uma redescoberta local, internacional, através dos meios eletrônicos. Então, você tem, eu acho que para você ser um cidadão internacional, você tem que saber de onde você vem. Então, veja bem, para mim é importante saber que eu sou brasileiro, que eu não sou um americano. Eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, e eu vivo aqui por muitos anos, por várias razões, artista plástico, e, mas eu sei que eu sou brasileiro. E, pensando o que é o brasileiro, eu acho que todo o povo tem a sua história, e, obviamente, no contexto do Brasil, existe essa rejeição, esse ranço por muitos anos, que a gente não é índio, a gente não é afro, a gente não é afro-brasileiro, uma rejeição acima disso. E eu acho que, para o brasileiro ser o melhor brasileiro, é assumir isso. Todo brasileiro, eu tenho certeza, eu até vou fazer essa pesquisa mais, na minha família tem índio, tem chinês, todo brasileiro tem isso. Todo brasileiro tem mameluco, tem afro, tem cafuso, todo brasileiro tem isso, praticamente, né? Existem certas partes do Brasil, ainda são isoladas, que talvez não tenha, mas, de geral, o brasileiro é isso, né? Então, eu acho que é importante. E, falando disso, eu, na minha obra, pelos meus pais serem educadores, meu pai foi professor da USP, de economia, a minha mãe é revolucionária, minha mãe foi pedagoga, foi superintendente do ensino de São Paulo, e eu cresci com esse espírito pensando na educação e pensando no ativismo. A questão do ativismo era uma coisa mais minha, mas a questão da educação sempre teve na minha casa. E eu fui crescendo com isso e pensando sobre isso, né? E chegou a um ponto que você vai amadurecendo como artista e você entende que o seu trabalho, só o seu trabalho não é o suficiente. Existem relacionamentos e conexões que você pode criar que facilitam o pensamento como um todo. E, para mim, eu comecei realmente a fazer as conexões. Eu já conhecia a obra do Emanuel, ele é um artista plástico, um curador tremendo, um caso à parte, né? De poder fazer os dois. E eu já conheci o trabalho, mas eu cheguei a ficar próximo dele através do Jorge. Olha que loucura. Eu saí do Brasil, conheci o trabalho, vim para Nova York e voltei para o Brasil, e esse relacionamento foi acontecendo. Através dos relacionamentos do Jorge e meu aqui, a gente conseguiu apresentar uma proposta. Na verdade, quantos PHDs existem no Brasil ou no mundo que criaram um museu? O Emanuel, no momento, agora vem criando uma história para o Brasil. É o primeiro museu Afro-Brasil que fala de toda a história do Brasil, de toda a história do sertão, do mameluco, do índio, do afro-brasileiro, trazendo a verdadeira história, né? Porque, às vezes, essa história é muito mal contada nas escolas, e trazendo um verdadeiro olhar para isso e levando o mundo. O Spike Lee esteve lá. É um museu, assim, extremamente revolucionário no approach curatorial e, obviamente, em sua filosofia importante, recuperando essa história abafada, não apagada, não tem como apagar, mas abafada, né? Em certa forma. Estou falando do Brasil sendo brasileiro. Obviamente, vindo para os Estados Unidos, eu entrei nesse entendimento, sim, a questão do afro-americano, é uma coisa dessa segregação, uma coisa violenta, né? No Brasil existe essa violência apática. Não falamos... Não, mas ela acontece, né? Essa discriminação, ela existe, mas ela é apática. Aqui, não. O americano dá porrada, né? Ele sai numa revolução, que muitas vezes é violenta. Tando nessa dicotomia entre dois países, você vai abrindo o olhar para o que você vai aprendendo e vai pensando de onde você vem. E aí as coisas ficaram muito claras para mim. Quando eu tive a chance de reconectar com o Emanuel, foi um grande prazer poder estar nesse projeto e poder facilitar. Nossa, é uma pessoa que está recuperando uma parte do Brasil, apresentando num momento importante para o Brasil, né? Que o mundo todo está olhando para o Brasil e vai olhar mais agora na Copa e nas Olimpíadas, vai se olhar para o Brasil. E é importante, eu acho, que para um povo, ou para uma pessoa entender as suas feridas, entender o seu caminhar, o nosso caminhar como ser humano, não é uma beleza todo dia. Isso tem problemas. Entender isso faz a gente ser o melhor ser humano como faz a gente ser o melhor povo. E eu acho que o Emanuel traz um processo de cura para um Brasil que está precisando continuar se transformar para ser esse país globalizado, né? Que existe uma chance para a gente ser, se fizer a coisa certa, né? Então, eu acho que são momentos especiais. Eu não pensei, planejei isso, mas como artista, imadurecendo no meu papel como artista, como ativista, como usando a obra de arte como valor social transformador. Inclusive, o livro que eu estou trabalhando agora, que vai sair, chama Duda Penteado, Artistic Revolution, Arte e Transformação. que é um pensamento do artista não só de criar obra para estar no pedestal ou na parede, é do papel da arte, né? E ajudar em transformar uma sociedade. Nesse meu pensamento, que tem pessoas como Paulo Freire, né? Que, obviamente, ficou famoso aqui nos Estados Unidos, na Harvard depois, conseguiu voltar para o Brasil. Nesses pensamentos, foi se encaixando tudo naturalmente. E a minha apropriação com o Jorge, com o Emanuel, eu acho que é uma dádiva de Deus, assim, abrindo essa conexão, e foi fluindo. É basicamente isso. Eu gostaria de algumas palavras finais para os telespectadores da Afro Press, do Duda Penteado, essa excelente pessoa, esse artista, e agora um amigo. Suas palavras finais, por favor. Olha, eu espero que você continue fazendo esse trabalho. Como brasileiro, o Brasil, eu acho que está num momento especial de se rever, de poder estar avançando e participando, tanto dentro do país como fora, e tendo uma presença, a gente já está, a gente já faz parte do BRIC, a gente já faz parte dos 10++, mas tem tanto que a gente pode fazer para o povo brasileiro. E eu fico feliz de encontrar brasileiros como você e outras pessoas, e americanos e europeus que amam o Brasil. Eu não sei se o brasileiro ama tanto o próprio brasileiro como outras pessoas, mas eu acho que é um momento especial. agradeço e fico feliz de você estar aqui. Obrigado. Obrigado e espero encontrá-lo em mais exposições. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.